4 e meia da matina, lá vai a dona Maria Batalhadora, trabalhadora Buazinha e uma mulher, e essa nem precisou dos seus 10 Ela que fez o vilão, deu proteção, reeducação E protegeu dos perigos E falava pro olho, meu filho Maré calma, nunca fez o homem forte A vida é dura pra quem é mole Quando o barco balança, sei que vários correm Correm, correm E só fica os forte, forte, forte Minha família forte, forte, forte E só fica os forte, forte, forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição Forte DJ Matidi, e o brabo tem nome 4 e meia da matina, lá vai a dona Maria Batalhadora, trabalhadora Buazinha e uma mulher, e essa nem precisou dos seus 10 Ela que fez o vilão, deu proteção, reeducação Me protegeu dos perigos E falava pro olho, meu filho Maré calma, nunca fez o homem forte A vida é dura pra quem é mole Quando o barco balança, sei que vários correm Correm, correm E só fica os forte, 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 forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição Forte E só fica os forte, forte, forte Minha família forte, forte, forte Minha família forte, forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição Forte DJ Matidi, e o brabo tem nome Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai começar outra agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, carralho Barulhando tudo Então, vamos lá.